Olá, estudantes! Para esse momento vamos discutir sobre os materiais selecionados para as disciplinas, ou seja, para os livros didáticos que foram direcionados para aprofundar e complementar a formação de vocês dentro da disciplina de Teoria e Metodologia de História e Geografia. Então, nós temos definidos três livros didáticos. Um livro didático, que é aqui também, que é da Unicentro, da professora Nilce Pabiz, que trabalha de forma ampla e contempla toda a nossa ementa da disciplina. Então, esse livro didático será fundamental para o estudo de vocês. Nesse livro didático, intitulado Ensino da História e Geografia nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, nós iremos trabalhar conceitos, os objetivos, a importância, a trajetória histórica dessas áreas de conhecimento dentro da educação brasileira, a função do professor, do aluno, da escola e a importância dessa inter-relação para as disciplinas de História e Geografia. Então, também trabalharemos nesse livro, orientações para o ensino de História e Geografia a partir dos documentos oficiais. Quando falamos em documentos oficiais para os anos iniciais do ensino fundamental, nós temos que pensar, primeiramente, na Constituição Federal, na LDB, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, de 1996, os parâmetros curriculares, as diretrizes curriculares e, mais recentemente, a Base Nacional Comum Curricular. Então, quando falamos em documentos orientadores para a proposta curricular, estamos falando desses documentos. E a proposta curricular da escola tem como princípios esses documentos, como suporte para a organização do que se trabalhar dentro das disciplinas de História e Geografia. Então, esse livro também tem mais um capítulo com enfoques metodológicos que são imprescindíveis para a gente pensar na História e na Geografia dentro da sala de aula. Então, o estudo do meio, os livros didáticos, os filmes, a pesquisa, os museus, os mapas, como trabalhar os mapas dentro da sala de aula, que os mapas são recursos didáticos que são válidos tanto para a disciplina de História como para a Geografia, testemunhos e documentos históricos, a paisagem local, a paisagem urbana, rural, os diferentes tipos de paisagem. Então, esse livro didático nos ajudará nesse sentido. Também para pensar na avaliação e nas tecnologias, porque hoje temos que pensar na avaliação e também nas tecnologias de comunicação e informação, porque após o período pandêmico, essas tecnologias se intensificaram dentro do trabalho, da prática pedagógica do professor são importantes, são importantíssimas para nós repensarmos a nossa formação e a nossa prática pedagógica. Outros livros didáticos, os outros dois livros didáticos são específicos. Um livro didático específico para o ensino de História e o outro livro para o ensino de Geografia. Dentro do livro do ensino de Geografia, nós trabalharemos as correntes do pensamento geográfico, a Geografia ensinada na escola, o uso de conceitos geográficos dentro do ensino, ou seja, dentro da sua prática enquanto professor, dentro da sala de aula. O ensino de Geografia também, a partir dos seus objetivos, objetivos e categorias, de análise, situações pedagógicas, principalmente focados nos primeiros anos do ensino fundamental. E o livro direcionado à metodologia e ensino da História, ele vai estar focado em questões que abordam questões introdutórias para o ensino de História, as fontes históricas, que são os indícios, os resquícios, são as nossas fontes de informação para trabalhar os conteúdos dentro da sala de aula, a memória e a história e os livros didáticos também. Além desses livros didáticos, no decorrer da disciplina, nós vamos referenciar artigos científicos, vídeos educativos, entrevistas, reportagens, para aprofundar esses conceitos básicos para a sua formação e pensando na formação do seu aluno futuramente, dentro da sua prática pedagógica, enquanto professor de História e Geografia nos anos iniciais. Ainda destaco que em cada autoestudo organizado terão sempre indicações e leituras complementares, que irão aprofundar ainda mais a sua formação dentro das disciplinas. Tendo dito isso, deixo um grande abraço a todos e se cuidem! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus